Música Tu és o meu Deus Tu és a minha rocha Tu és o meu escudo Tu és o meu brocan Nenhum mal virá Não temerei a seta que voa do dia Nem a morna do que ação do meu dia Não temerei o espanto noturo Mir que irá ao meu lado Deixe-me na minha direita E eu não serei atingido Nenhuma praga virá a minha casa É o nome de Jesus E aos seus anjos dará ordem Para não me retropençassem na pedra Os anjos livram o meu caminho Aonde eu vou, onde eu passo Os anjos livram o meu caminho Livram-nos É uma mentalidade Aí me que eu andasse Pelo vale, da sombra, da morte Não temerei o mal algum Porque o Senhor está comigo O seu cajado O seu escudo Me consome O seu cajado É só para me consome O Senhor é meu pastor Nada me faltará O eterno faz Em velhos paz Guia-me mais também A águas tranquilas Refere a minha alma Guia-me pelo Jesus Pelo amor de seu nome Sim, ainda que eu andasse Pelo vale, da sombra da morte Não temerei o mal algum Porque tu estás comigo A tua vara Com o cajado Me consome Eu paro a espuma Mesa Pelo meus inimigos Puxa a minha cabeça Com o olho O meu cajado Me transborda Certamente que Bondade e misericórdia Me sentirá Todos os dias da minha vida Quero me dar Você tem que ter Uma mentalidade Você tem que ter Uma mentalidade O Senhor é a minha salvação A força da minha vida A quem eu andarei Quando os malvários Meus adversários Verão contra mim Para comer as minhas cargas Que o pescaram e caíram A quem eu andarei Ainda que o mar Dramasse Ainda que a terra Tremesse Ainda que o exército Me cercasse Eu não comeria Ainda que o mar Que era Conseguindo a companhia Mesmo assim Eu não comeria Quando eu passar pelas águas Tu estás comigo Quando eu passar pelos rios Não me submergirão Eu não vou afundar Esses rios de dívidas Esses rios de problemas Não me vão afundar Não Eu não vou afundar O fogo não me queimará O fogo não me queimará Não 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 me queimará A chama Não arderá em mim Você dorme A mentalidade da palavra A mentalidade de um campeão Você dorme e acorda Tudo que peça É vitórias Eu venci o mundo Eu venci o mundo Se churei E sa Eu venci o mundo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Eu venci o mundo